O Bernardo é aquele menino que corre pela casa o dia todo. Ver o filho assim, molinho, é de cortar o coração. Ele passou mal depois de comer um pedaço de pizza. Já amanhecendo, ele já acordou já vomitando muito mesmo. Já assim que a gente já teve que correr para o pronto-socorro, porque quando ele chegou lá, ele já ia bem desidratado. O diagnóstico foi de infecção alimentar. Tá doendo ainda, tá, Bernardo? Tá. Onde? Minha barriga. Na hora da fome, o que estiver ao alcance, a gente come. E é difícil resistir a essas tentações que tem na rua. Tem medo? Tenho, tenho medo sim. Evito. Geralmente já vai nos lugares que já toma café todos os dias, nos mesmos lugares. Ou traz de casa? Ou traz de casa. O calor nessa época aumenta o risco de infecção. Além de todo o cuidado que tem que se ter para evitar contaminação na hora da produção e do manuseio dos alimentos, o controle de temperatura tem que ser rigoroso. Qualquer descuido e as bactérias se multiplicam rapidamente. A morte do professor de medicina da UFG pode estar relacionada a isso. Li Freitas e a esposa comeram numa lanchonete, onde foram encontrados salgados armazenados de forma irregular. Ele teve dengue também recentemente. E nesses casos, o estado de saúde pode agravar os efeitos. A causa da morte ainda está sendo investigada. O PROCON fiscaliza constantemente os locais que vendem produtos perecíveis. Mas o melhor fiscal é você. Nem sempre o aspecto da comida contaminada vai estar ruim. Várias pessoas que estão comendo um alimento, eles vão ter os mesmos sinais e sintomas. Quais? Diarreia, vômito, pode evoluir para febre. E normalmente, dependendo do grau, pode evoluir para uma desidratação. E tem que acudir rápido, porque senão pode ser fatal? Dependendo do quadro, vai ter uma desidratação. Tem que ser hidratada rapidamente, podendo evoluir para um quadro fatal. Melhor em casa, a gente preparar, fazer tudo certinho, para evitar certos gastos, certos incômodos, principalmente com criança, que é mais difícil.